Apresentar os trabalhos feitos pelas entidades que representam os contadores do Estado, debater as demandas da classe e buscar a valorização desses profissionais. É com esses objetivos em mente que todos os anos a Federação dos Contabilistas de Santa Catarina realiza assembleias e nesta semana foi a vez de Tubarão receber o evento. Para você ter uma ideia, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, a cada 29 minutos nós temos uma mudança na nossa legislação. Então olha só o emaranhado de legislação que o profissional da área contábil está inserido. Então esse profissional não pode descansar, ele tem que estar sempre estudando, se atualizando. Então essa é a importância principal deste evento, onde o profissional tem acesso a todos esses profissionais do Estado. Então é uma troca de informações, é uma troca de ideias. Esse é o primeiro encontro realizado em 2024 e outros três eventos como esse já estão previstos para acontecer em Blumenau, Balneário Camboriú e Chapecó. A programação das assembleias é movimentada durante todo o dia e às oito e meia da manhã os profissionais já se reúnem para iniciar a deliberação das matérias apresentadas. Temos um dia de trabalho com a presença de todos os presidentes dos sindicatos no Estado, que são 23. Então nesse encontro a gente ouve as demandas de cada sindicato e a federação faz os seus encaminhamentos. Secretaria da Fazenda, do Estado, governo federal, enfim, onde houver esta necessidade. Então é um dia de trabalho em dois períodos e à noite nós temos aí um jantar de confraternização entre a classe contábil e demais convidados. E também nesse evento a gente fará a entrega de uma homenagem aos profissionais que se destacaram aqui através do sindicato de Tubarão. Ainda nesta sexta-feira, a nova diretoria do sindicato dos contabilistas de Tubarão e região toma posse para o novo presidente que fica à frente da entidade. Em 2024, 2025, o contador de Jaguaruna, Marcelo D'Altoé Pereira, as expectativas para esse período são as melhores possíveis. Nós vamos continuar aprimorando o serviço que a gente já vem oferecendo, que são os cursos aos nossos sindicalizados, aos nossos contadores da região de Tubarão, Amorel, com o objetivo de capacitar o profissional da área contábil para melhor desempenhar o exercício da profissão dentro do acompanhamento junto às empresas. A parte burocrática, a parte de impostos, junto às empresas. Está devidamente atualizado com a legislação fiscal da nossa sociedade.